Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos a Brasília agora falar com ele, Gustavo do Vale, que faz um comentário sobre a inflação do mês de maio. Olá amigos, o IBGE divulgou na manhã de ontem o IPCA do mês de maio, que é a última medição do IPCA antes da reunião do COPOM, que vai ser realizada na semana que vem, dias 18 e 19. O consenso de mercado era uma alta de 0,42, mas veio acima do que o mercado esperava. Fechou em 0,46, pressionado pelo preço dos alimentos e em menor grau dos combustíveis, além dos índices de saúde. Com isso, o índice mostrou uma aceleração para 2,27 em 2024 e para 3,93 nos 12 meses anteriores a essa data. Ou seja, a inflação subiu. A inflação subiu, na minha opinião, não só por causa da tragédia do Rio Grande do Sul, mas também porque, efetivamente, a economia brasileira está numa pequena, mas consistente ascensão. E com a inflação chegando a 4% ao ano, possível mesmo que o Banco Central dê um freio de arrumação nesse processo. Já do ponto de vista do conflito entre o governo e o poder legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória, chamada aqui de a medida provisória do fim do mundo, que restringia os créditos, a compensação de créditos de IPI por diversas empresas. E isso gerou aí uma grita geral por parte das entidades empresariais e do próprio Congresso e assim por diante. Contrário à medida que eu já disse aqui nesse espaço, que eu achei que a forma não foi a mais correta mesmo. O certo é que foi devolvido. E, por fim, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que o Banco Central divulgou, divulgou hoje, ainda tem 8 bilhões e 300 milhões de reais lá no Banco Central de contas não procuradas ao longo dos anos. E pode ser que algum dos nossos ouvintes tenha recurso lá e não saiba. Basta entrar no site do Banco Central, valoresareceber.bcb.gov.br, colocar o CPF e o Banco Central informa se você tem algum recurso que ficou de caderneta de poupança, de conta corrente, de uma série de coisas ao longo do ano que as pessoas esquecem ou até morrem sem saber. E pode, inclusive, se usar o CPF de pessoas que já morreram. Então, vamos lá conferir. Quem sabe tem alguma coisa. Para mim, não teve. Paciência. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.